E o Ministério da Saúde reforçou o estoque de vacina para tétano e difteria nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, afetados pelas chuvas. No total, o Ministério da Saúde enviou 580 mil doses da vacina dupla bacteriana contra a difteria e tétano para Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Uma das preocupações com as enchentes é o tétano acidental, pois as inundações disseminam a bactéria causadora dessa doença, que pode levar à morte. A difteria provoca a inflamação das vias respiratórias e a transmissão ocorre pela saliva ou outras secreções eliminadas ao tossir, espirrar ou mesmo ao falar. O Ministério da Saúde reforça que não existe vacina contra a leptospirose, outra doença muito comum nas enchentes. A Secretaria de Defesa Civil de Campos, no norte do Rio de Janeiro, informou que está alertando os moradores da localidade de Três Vendas para que voltem às suas casas só depois da conclusão do trabalho de limpeza e desinfecção na área. A Secretaria quer evitar que as pessoas se contaminem com a água que está imprópria para uso. Segundo a Defesa Civil, as casas ficaram submersas por dez dias e muitos animais morreram no local. Cerca de 100 homens da Prefeitura estão trabalhando com bombas para retirar a água e liberar o retorno das pessoas às residências com segurança. A chuva em Minas Gerais ainda causa estragos em várias regiões. Até a tarde de hoje, 228 municípios contêm áreas de risco de desabamentos e deslizamentos de encostas. A Defesa Civil está mapeando as alterações ocorridas no solo devido ao grande volume de água. 20 municípios foram vistoriados ontem, entre eles Ouro Preto, na região central, e além Paraíba, na zona da mata. A Secretaria Nacional de Defesa Civil enviou ao Estado uma equipe de 14 geólogos especializados em prevenção a desastres naturais para monitorar as cidades que apresentam riscos de acidentes.